Vamos lá? Pra você que não me conhece, me chamo Vinicius Lino. E pra você que já me conhece, bem-vindo ao canal Pini das Exatas. Matéria de hoje é física. Vamos continuar falando a respeito de vetores, belezinha? Se você não viu o vídeo da parte 1, onde eu fiz essa lousa que está aqui, vou botar aqui no card pra que você possa ver. E agora a gente vai continuar, belezinha? No vídeo da parte 1, eu te falei o que eram grandezas vetoriais, beleza? O que elas tinham de diferente das demais, que era aquele caráter direcional, exatamente igual essa questão que eu estou falando. De importar o pra onde, por exemplo, uma força. Se você empurrar algo com uma força pra cá, é totalmente diferente de empurrar algo com uma força com o mesmo valor, com a mesma intensidade, o cara é igualmente forte, só que pro outro lado. O que vai acontecer? Ou isso que está sendo empurrado vai parar em outro lugar, ou seja, é totalmente diferente, ou seja, importa o pra onde. Ao contrário de temperatura. Temperatura, ó, não está em grandezas vetoriais. São exemplos de grandezas escalares, que não são vetoriais. Ou seja, não importa o pra onde. Você não fala, está 25 graus pra direita, 25 graus pra cima, não faz sentido. Agora, a força, sim. Uma força pra direita, uma força pra esquerda, é totalmente diferente, beleza? Então, grandezas vetoriais importam pra onde. E esse pra onde vai ser representado com uma seta. Aqui vai ser os vetores. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar a respeito de vetores. Primeira coisa que você tem que entender. Vetor não é algo físico. Vetor é algo matemático. É um ente matemático. É igual o número, beleza? Número, você não aprendeu como você era criança na sua aula de matemática, lá, aritmética, você aprendeu os números, fazer as continhas, belezinha? Aí você foi evoluindo pra álgebra, pra contas mais difíceis, etc. Você aprendeu a fazer as contas, beleza? Por exemplo, mais, menos, vezes, divisão, etc. E aí, você usou esse conhecimento não só na aula de matemática, você usa em outras áreas. Na sua aula de física, também tem que fazer contas lá. Você faz conta de vezes, conta de mais e tal. Mas não quer dizer que essas contas sejam da física. Essas contas são da matemática que está sendo usada na física. Você usa na química também. Tem que fazer as regras de três. Tem a regra de três que você faz a conta de vezes, de divisão. Ou seja, essas contas você aprendeu na matemática, algo na matemática que é usado na química. Muito bem. Até no seu dia a dia, fazer a conta do troco. O que você deveria fazer, hein? Vai lá, para de confiar nas pessoas que estão dando o troco certo. Faça a conta, beleza? Então, você usa isso no dia a dia. Mas não quer dizer que, sei lá, que fazer conta é algo do comércio, não. Algo matemático que é usado no comércio pra fazer a conta do troco. Maravilhoso. Então, vetores é a mesma coisa. É algo da matemática que é usado na física, belezinha? Então, a gente vai fazer uma abordagem muito parecida com o que você teve quando você aprendeu os números. Primeiro você aprendeu o que eram os números, pra depois operar os números, fazer as continhas com números. Um vetor vai ser a mesma coisa. A gente vai aprender o que é vetor e, em seguida, como que opera com os vetores. Como é que faz as continhas com eles, belezinha? Então, vamos lá. Vamos definir o que é vetor. Vetor é uma seta. Só que o matemático não gosta de falar as coisas de forma simples, feia. O matemático é elegante, fala as coisas de forma pomposa. Então, em vez de falar seta, ele vai falar vetor é um segmento de reta orientado. O que é um segmento de reta orientado? Uma seta. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos traduzir a definição. Segmento de reta. O que isso quer dizer? Uma reta é infinita. Não tem começo nem fim. Então, é uma reta. Agora, o segmento de reta é finito. Ele tem começo e tem fim. É igual uma seta. Uma seta é finita. Tem começo e tem fim. Beleza? O começo é a bundinha da seta e o fim é a ponta dela. Beleza? E isso é a orientação. É a ponta da seta. Ela aponta para algo. Ela orienta. Ela fala. É para a direita. É para a esquerda. Beleza? Então, uma seta tem começo e tem fim. Por isso que é um segmento de reta e orientado. Porque ela tem a ponta. Beleza. Maravilhoso. E lembre-se que essas setas vão ser usadas na física para representar algo físico. Beleza? Ou seja, vetor é algo matemático que vai ser usado na física para representar algo físico. Por exemplo, uma força. Uma força que aponta para a direita. Vai ser uma seta para a direita. Entende? Uma força que aponta para a esquerda. Vai ser uma seta para a esquerda. Beleza? Então, agora, repara. Imagina que eu desenho uma seta aqui nessa lousa. Eu fecho o olho de alguém. Beleza? E peço para você descrever essa seta para a pessoa que está de olho fechado. Como que você descreveria? Você falaria Ah, uma seta que aponta para cima que aponta para baixo. Beleza? Mas ele pode ser muito preciso. Você pode falar assim É uma seta que tem um determinado tamanho sei lá, 20 centímetros que é vertical e aponta para cima. Ó, como você é muito preciso. A pessoa de olho fechado consegue imaginar essa seta. Sei lá, um outro caso você chega e fala É uma seta que tem tamanho 10 centímetros horizontal e aponta para a direita. A pessoa de olho fechado ela sabe visualizar essa seta. Então, é isso que você tem que dominar. Quando o seu examinador falar para você descrever o vetor é isso que ele quer que você fale o tamanho dele que você fale para onde ele está apontando. Beleza? E perceba que para onde ele está apontando precisa de duas coisas. Perceba que eu falei horizontal para a direita porque podia ser horizontal para a esquerda. Hum... Perceba que eu falei vertical para cima porque também poderia ser vertical para baixo. Hum... Podia ser inclinado para cima podia ser inclinado para baixo. Quando é inclinado você pode até falar o ângulo de inclinação se você quiser. Perceba que você pode ser absurdamente preciso. Beleza? Então, no mínimo você precisa dar três informações para você ser muito preciso na descrição. Você pode até dar mais mas no mínimo são três. Beleza? Que é o tamanho da seta e falar para onde ela aponta. Para onde ela aponta vão ser sempre duas informações. Perceba vertical para cima vertical uma informação para cima é outra. Porque podia ser vertical para baixo podia ser horizontal para a direita podia ser horizontal para a esquerda. Ou seja perceba que para onde aponta são o mínimo duas informações. Beleza? Então, vamos lá. Então, quando a gente for apresentar os nossos vetores a gente vai dizer que tem três coisas. O tamanho ao que vem de usar a palavra tamanho a gente vai usar sinônimo. Beleza? Para nós ou a gente usa a palavra intensidade ou módulo para se referir a tamanho principalmente módulo. Por quê? Porque você já viu tamanho negativo? Tamanho não pode ser negativo. Beleza? Você não vai medir algo e falar tem menos 20 centímetros não faz sentido. E módulo é aquela operação da matemática que transforma tudo em positivo. Ou seja módulo não aceita nada negativo. Então, como tamanho também não aceita nada negativo é muito comum chamar de módulo. Beleza? Esse é o que a gente vai preferir. E também pode chamar de intensidade. Beleza? E eu já te explico por que a intensidade vai ser sinônimo de módulo que por sua vez também vai ser sinônimo de tamanho. Maravilhoso. E o para onde aponta a gente precisa da direção e do sentido que são duas informações. E aí você vai me perguntar qual é a diferença de direção e sentido. A direção é o vertical ou horizontal. O sentido é o para cima para baixo ou para direita ou para esquerda. Beleza? São coisas diferentes que eu já vou formalizar. Então vamos lá. Um de cada vez. Vamos começar com o tamanho. Vamos lá. Exemplo. Peguei dois vetores ou seja, duas setas. Se quiser falar bonito dois segmentos de reta orientada. Maravilhoso. Tem o vetor 1 e o vetor 2. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Perceba que ambos os vetores estão apontados para a esquerda. Certo? Horizontais para a esquerda. Só que no símbolo em cima do V a seta é para a direita. O símbolo em cima do V a seta é para a direita. Então não importa para onde o vetor aponte se o vetor é para cima se o vetor é diagonal no símbolo aqui em cima do V é sempre para a direita. É só um símbolo. O vetor tem um maior tamanho. Qual vetor tem um maior tamanho? Ora, o 1 o tamanho do 1 é maior que o tamanho do 2. Muito bem. Você está falando isso em português. Como é que fala isso no matemática? Como que a gente fala isso no matemática? O tamanho do 1 é maior que o tamanho do 2. A gente fala desse jeito. Tamanho, módulo, por isso o módulo do vetor 1 é maior que o módulo do vetor 2. Maravilhoso. Lembra? A boca sempre aponta para o maior. A pontinha aqui do símbolo aponta para o menor. Maravilhoso. Ou seja, o tamanho do vetor 1 é maior que o tamanho do vetor 2. Maravilhoso. Só que eu quero que você repare que essa anotação é muito carregada. Dá trabalho. Fica toda hora escrevendo barrinha, barrinha, seta. Barrinha, barrinha, seta. Então, não só eu, não só você, como todo mundo, às vezes tem preguiça de ficar escrevendo isso aqui. Então, convencionou, caso você queira falar de tamanho, só do tamanho, você pode falar desse jeito também. Perceba que não tem seta ao contrário daqui. Não tem seta ao contrário daqui. Quando tem a seta, você está falando do vetor como um todo, ou seja, desenho. Você tem que apontar a direção e sentido. Quando você não bota a seta em cima, é o tamanho. Quando não tem a seta em cima, você está falando que o tamanho do vetor 1 é maior que o tamanho do vetor 2. Então, vamos lá. De novo, no desenho, você precisa botar a seta. Beleza? Importante. Agora, quando você quer se referir só ao tamanho, ou você usa essa anotação carregada de falar módulo do vetor 1, ou seja, tamanho do vetor 1 é maior que o tamanho do vetor 2, ou você não coloca nada. Beleza? Você coloca que o tamanho do vetor 1 é igual ao tamanho do vetor 2. Agora, o que não pode? O que é um crime? Um pecado capital? É escrever isso aqui. A pessoa escreve isso aqui. É o que mais aparece em prova. Tamanho do vetor 1 é maior que o tamanho do vetor 2? Não. Não pode. Quando você bota a seta em cima, é no desenho. Beleza? Você não pode falar que o tamanho é com seta. Beleza? Ou você não coloca nada sem seta, ou se você quiser colocar seta, tem que botar as barras. Se tem seta, o correto, eu teria que colocar as barras. Beleza? Não pode ser desse jeito. Isso aqui é um crime. Um pecado capital. Beleza? Na hora de fazer continha com o vetor, você não pode ficar botando seta desse jeito. Beleza? É muito cuidadoso. Então, deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Nunca confunda. Ou esse, ou esse. Beleza? Na hora de ser só seta, é só no desenho. Maravilhoso. Então, vamos só concluir a nossa ideia aqui que nós vimos que o tamanho do vetor é o seu módulo, a sua intensidade. E caso a gente queira representar em escala, por exemplo, vamos supor que esses vetores 1 e 2 sejam forças. Pessoas que estão empurrando algo para a esquerda. A pessoa 1, está vendo que o tamanho é maior? Você tem uma pessoa mais forte, uma pessoa que bota uma força mais intensa, uma força de maior módulo, uma força que na hora de fazer o desenho tem um maior tamanho, algumas coisas estão fazendo sentido. Agora, a pessoa 2, que também está empurrando algo para a esquerda, é uma pessoa mais fraquinha, uma pessoa que faz uma força menos intensa, uma força de menor módulo, uma força que quando a gente vai representar em um desenho, se for em escala, uma força de menor tamanho. Vai ser um vetorzinho de menor tamanho. Então, o que a gente chega à conclusão? Que intensidade, módulo e tamanho querem representar o número associado ao vetor. Lembra? O vetor tem um número, no caso da força, sua intensidade, o quão forte alguém está empurrando. E a direção e sentido é o para onde, porque um vetor é feito de número e para onde. Maravilhoso! E agora que a gente falou do número, que vai ser representado por um tamanho, caso a gente faça um desenho em escala, e o para onde? Qual é a diferença de direção e sentido? Já falei para você, mas vamos formalizar? Então, vamos lá. Dica. Orientação, beleza? Qual é a diferença de direção e sentido? A direção é que o negócio é horizontal ou vertical, ou seja, ou a direção é horizontal ou é vertical ou é inclinada, pode ser outra inclinação, beleza? Então, vamos lá. A direção é definida por uma reta. Pode ser a reta horizontal, pode ser a reta vertical, uma reta inclinada, etc. Mas eu quero que você repare que só falar se é horizontal ou vertical, você não falou a informação como um todo, porque se for horizontal, pode ser horizontal para a direita ou pode ser horizontal para a esquerda. ainda falta informação. Esse complemento de informação é o sentido, beleza? Essa é a diferença de direção e sentido. Perceba que uma direção tem dois possíveis sentidos. A direção horizontal tem o sentido para a esquerda e o sentido para a direita. A direção vertical tem o sentido para cima e o sentido para baixo. Então, meu querido, nesse exemplo que eu botei aqui para você, ambos os vetores, se eu for descrever a orientação dele, ou seja, descrever para onde ele aponta, eu falei que ambos são horizontais, ou seja, direção horizontal e ambos são para a esquerda. Eu podia ter feito um vetor que apontasse para a direita, eu ia falar que ele é horizontal, ou seja, direção horizontal e sentido para a direita. Podia ser na vertical, tem um vetor vertical para cima, ou seja, direção vertical, sentido para cima. Podia ser um vetor vertical para baixo, direção vertical, sentido para baixo, beleza? Entendeu, viu? A diferença de direção e sentido não é tão difícil assim, belezinha? Agora, vamos falar um pouquinho mais a respeito de vetores. Vamos falar a respeito de vetores notáveis. O que eu quero dizer com notáveis? É algo que você tem que saber. Primeira coisa, um vetor nulo. O vetor nulo tem um símbolo que é um zero com uma seta em cima e é só ele que tem esse símbolo. Um vetor de tamanho 20, você não coloca 20 com uma seta em cima, não existe, beleza? Um vetor de tamanho 30, não existe 30 com uma seta em cima, é só o zero, beleza? Que é o vetor nulo. O que seria um vetor nulo? Se é um vetor que não tem tamanho, belezinha? Tem módulo igual a zero. Se esse vetor está representando, sei lá, a velocidade de um carro, quando o carro está parado, a velocidade é zero, o vetor tem um módulo zero, é um vetor nulo, belezinha? Então, pensa comigo um pouquinho. Repara que quanto menor é o módulo, a intensidade do vetor, eu faço com uma seta menor, o que acontece se eu diminuir ao máximo? Ou seja, diminuir ao máximo não tem módulo nenhum, o módulo é zero. Vamos lá, você tem uma seta aqui, igual nesse caso a ponta para a esquerda, beleza? Tem um certo tamanho e aí o carro começa a frear, começa a ter um módulo cada vez menor, rapidez cada vez menor, a seta vai diminuindo de tamanho. Diminui, 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 até que tem um módulo zero, não tem tamanho nenhum. O que é um tamanho nenhum? Eu achatei a seta até não ter nada. Ela virou o quê? Um ponto. Não tem nada, só um ponto, beleza? Ou seja, o vetor nulo, ele não é uma seta, ele é um ponto, belezinha? Ele é diferentão, beleza? Ou seja, ele não tem orientação, porque um ponto, ao contrário de uma seta, não aponta para lugar nenhum. Então, ele não tem orientação, não tem direção e sentido. O vetor nulo é o único porque você não precisa falar direção e sentido, só falar que é zero, beleza? Ele é o único, o resto você tem que falar o que são versores? Eu não escrevi errado, não. É isso mesmo, versores, desse jeito. Um versor que é representado ou igualzinho, um vetor normal, com uma seta para a direita, ou um acento chapéuzinho, um acento circunflexo aqui em cima, beleza? Um versor é um vetor que tem módulo um, beleza? O vetor nulo tem módulo zero, um vetor que tem módulo igual a um é um versor. Maravilhoso. E sinônimo de falar que tem módulo igual a um é falar que tem módulo unitário. Às vezes aparece assim também, um versor é um vetor que tem módulo igual a um, verdade? Um versor é um vetor que tem módulo unitário, verdade, muito bem, beleza? E qual é a utilidade do versor? Você vai reparar daqui a pouco que a gente vai desenhar um planinho cartesiano, a gente vai precisar dele daqui a pouco, beleza? E um planinho cartesiano vai existir um símbolo de I e J. O que é o símbolo I? I é um vetor unitário na direção X, ou seja, um versor na direção X. Traduzindo, vamos traduzir para você. Vetor unitário é um vetor que tem módulo 1, ou seja, qualquer vetor que tem módulo 1, que está na direção X, ou seja, horizontal, a gente vai chamar de I, belezinha? O nosso vetor I, que no caso desenho para a direita, é muito analisado para a esquerda, tanto faz, é que comumente desenho o X para a direita aqui na matemática, então desenho para a direita, ou seja, sempre que um vetor tiver módulo 1 e estiver na horizontal, eu vou chamar de I. Maravilhoso? Agora, um vetor que tem módulo 1 e está na vertical, eu vou chamar de J, belezinha? Vai ser o símbolo que a gente vai usar e vai ser muito importante no futuro, guarda isso, beleza? Daqui a alguns vídeos isso aqui vai ser importante. Um vetor de módulo 1 tem tamanho 1, beleza? E está na vertical, a gente vai chamar de J, maravilhoso, guarda isso, que no futuro isso vai ser importante, maravilhoso. Agora, o terceiro vetor notável que eu quero te falar, na verdade, não é um vetor só, é uma comparação entre vetores. É quando o seu examinador usa a palavra que dois vetores são iguais. Quando dois números são iguais, é só falar 2 é igual a 2, 3 é igual a 3, 4 é igual a 4. Perceba que um é um clone do outro. Um vetor também. Quando um vetor é igual ao outro, é porque, lembrando que ele é uma seta, é quando uma seta é um clone da outra, ou seja, e a seta é representada pelo seu tamanho e para onde ela aponta, ou seja, tudo tem que ser igual, tanto o tamanho e para onde aponta. Aí sim, uma seta é o clone da outra, aí sim, um vetor é um clone do outro, belezinha? Então, vamos lá. Dois vetores são ditos iguais quando um é um clone do outro, ou seja, quando eles têm tudo iguais, quando eles têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Isso é pegadinha do seu examinador. Exemplo. Está vendo esse vetor 1? E olha esse vetor 2. Eles são iguais? Justifique. Sim, eles são iguais. Por quê? Porque eles têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, só reparar aqui, o mesmo tamanho, tem a mesma direção, qual que é a direção? Horizontal, e tem o mesmo sentido, que o sentido é para a esquerda, ou seja, eles têm tudo igual. Aí sim, eles são iguais. O que o seu examinador vai fazer com você essa maldade? Ele vai pegar um vetor que tem tamanho 20 apontado para cima. Um vetor que tem tamanho 20 apontado, sei lá, para a esquerda. E aí, ele vai falar o quê? Esses vetores são iguais? É o que muito aluno vai falar? São, porque o tamanho é 20. Não, não basta só o tamanho ser igual. O para onde aponta tem que ser igual também. Esse vetor que aponta para cima é totalmente diferente de um vetor que aponta para a esquerda, beleza? Então, eles não são iguais. Agora, nesse caso que eu desenhei aqui, são, porque eles têm tudo igual, o mesmo tamanho e apontam para o mesmo lugar. Beleza, ou seja, eles sim são iguais. Agora, cuidar, como eu represento isso no matematicase? Eu estou dizendo que um vetor é igual ao outro, ou seja, a seta de 1 é desenhada do mesmo jeito que a seta do outro. Aí sim, eu posso escrever desse jeito, o vetor 2 é igual ao vetor 1, ou seja, o jeito que eu desenho o vetor 2 é exatamente do jeito que eu desenho o vetor 1. Lembra que aqui, quando a gente estava só se referindo a tamanho, eu não podia escrever desse jeito? Se eu botasse a seta, eu tinha que botar a barra? Porque quando eu quero só me referir a tamanho, aí sim, quando eu boto a seta, tem que botar a barra. Aqui não, aqui pode, eu estou falando que o jeito que eu desenho o 2 é exatamente do jeito que eu desenho o 1. Maravilhoso! Agora, para a gente finalizar esse item 2, a gente vai também comparar dois tipos de vetores, vetores ditos opostos. Quais são as características que dois vetores têm que ter para a gente dizer que eles são opostos? Eles são quase vetores iguais, mas ele tem uma única diferença, o sentido de um é o contrário do outro, beleza? Ou seja, eles têm o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo módulo e a mesma direção. Ou seja, se um é horizontal, o outro também é horizontal. Se um é vertical, o outro também é vertical. A única diferença é que se um aponta para cima, o outro aponta para baixo. Se um aponta para a direita, o outro aponta para a esquerda, belezinha? E, para nós, sinônimo de oposto é contrário, beleza? Tanto faz, fala sentidos contrários ou sentidos opostos, beleza? Então, exemplo para você. Esse vetor 1 e esse vetor 2, eles são vetores opostos? Você tem que reparar, tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, só de ver no olhômetro, sim. Tem a mesma direção? Sim, ambos são horizontais. E os sentidos deles são opostos ou contrários, se você preferir? Sim, um aponta para a esquerda, o outro para a direita. Então, satisfez tudo isso? Então, sim, eles são vetores opostos. Maravilhoso! E como que a gente diz isso no matematicase? Para dizer que um é o oposto do outro? A gente usa um sinal de menos, belezinha? Do mesmo jeito que o menos 2 é o oposto do 2, do mesmo jeito que o menos 3 é o oposto do 3, aqui, um vetor com sinal de menos é o oposto do outro. O que eu estou falando? Que o vetor 2 é o oposto do vetor 1, ou seja, o jeito que eu desenho o vetor 2 é o oposto do jeito que eu desenho o vetor 1, ou seja, eu peguei o vetor 1 e inverti de lado. Maravilhoso! E nessa inversão, eu tenho que respeitar a direção. Se um é horizontal, o outro continua sendo horizontal. Só o bom do sentido. Maravilhoso! Então, nesse vídeo, eu te defini o que são vetores, que são setas, beleza? Te falei que, na hora de representar a seta, você precisa de três coisas, falar o tamanho dela, que vai ser o módulo ou intensidade sinônimo, e para onde ela aponta. Para onde ela aponta, a gente separa em duas informações, direção e sentido. Direção é uma reta horizontal, vertical, inclinada, etc. E uma direção tem dois possíveis sentidos. O sentido, por exemplo, na horizontal pode ser para a esquerda ou para a direita, na vertical pode ser para cima ou para baixo, ou seja, direção e sentido não são sinônimos, belezinha? Tem que falar os dois na hora de falar uma seta, escrever com palavrinhas a seta que está desenhada, beleza? Então, nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai somar vetores. Isso aqui é absurdamente importante. Eu preciso de você, beleza? Somar vetor é diferente do que somar número, porque vetor é uma seta. Número não é seta. Então, o jeito que você aprendeu a somar número não tem nada a ver com o jeito que a gente vai somar vetor. É por isso que aluno se confunde, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai somar vetor e depois a gente vai aprender a multiplicar vetor por um número, depois a gente vai aprender a decompor vetor e assim por diante, belezinha? Então, vai ser tudo muito completinho para você. Então, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. É nóis! Fui! Se inscreve no canal, hein! Transcrição e Legendas Pedro Negri